E aí galera, beleza? Felipe aqui. E vamos continuar aqui o nosso Detonar Dead Space 2. Paramos justamente aqui. Eu vou enviar esse vídeo aqui também no mesmo dia dos Sméagol. Provavelmente, se vocês venham aqui e voltem, já vai estar passando um monte do ácido. É mais preferência que você atire nele com a choca, tá? Depois de se matar ele, se sobrar só um, tem só isso, a sua vaca, porque vocês podem ir matar na pistola! Não se esqueça desse monstro aqui, desse monstro. Beleza, pega o dinheiro aí, a Line Rex. E também os 300 de dinheiro aqui. Lembra galera, que eu era pra poder pegar esse negócio aqui, mas como eu saí do jogo, é... Já sumiu, saiu de lá da porta. Aqui vai estar aparecendo na... pra entrar na gravidade, na gravidade. Vocês apertem Alt aqui no computador. E tem um outro botão aí no Xbox, eu não lembro aí, mas vai estar aparecendo aí. Olha lá galera, como eu tô com o negócio aqui... Full, como eu não tô full, ó, eu vou pegar esse negócio de vida aqui, como eu já deixei o outro. Vou usar ele. Vou pegar aqui o de volta, o... O Stasius Back. Mas galera, antes de vocês conseguirem, ou fazer qualquer coisa... É... Venham aqui do lado, nessa porta aqui, que vai estar tendo alguns itens. Tem um outro Power Node aqui, que vocês podem até voltar lá pra atornar já da pistola. Não vou voltar não. Vou ir no próximo. E lembra, vai ter dois armários aqui, lembrando, item aleatório. Pode vir qualquer um item, se é aleatório, né, ou do animal. E agora sim, podemos prosseguir. Vocês, quando vocês vêm pra cá, podem até voar, se vocês quiserem. Se vocês acharem legal. Se pra ativar, não pode estar voando. É, ativou, pode voltar pra lá. Pode até ir voando, tudo isso. Vai, abre aí, pô. E depois, é só tomar cuidado com essas pedras, que ele vai estar mandando. Por preferência, venham aqui no cantinho, ou venham, é... Assim por baixo. Vai ser melhor assim no cantinho. Segurem o Shift aí, pra estar dando boost. Ou é outro botão, ou coisa assim. Que é, ou melhor, outro botão no Xbox. E vocês... Não, eu deixei o link. Já passei? Não. Aqui. Depois, é só entrar aqui na direita, beleza? Se não me engano, acho que não tem nenhum item por aí. Se quiser olhar, pode olhar. Já faço por dentro. Não, beleza. Beleza. Vamos pegar as caixas aí, mas... Obviamente, como o jogo tem que ser de terror, tem que sempre ter suspense. E o pior de tudo é que sempre tem que deixar no Scooby-Ly. Vou usar um negócio aqui de vida. Pra ficar cheia. E vamos levar... Ah, sai esse negócio aqui. E vai aparecer um monstro aí. Vai aparecer só um só. Se não me engano, por aqui não tem nada. Deixa eu só ver de novo. Deixa eu vasculhar aqui de novo, né? É, tá. Tem sim. Tem dinheiro. Do outro lado, tem... Nada. Beleza. E aqui, eu esqueci. As coisas que tinha. Tá, beleza. Vocês veem aqui, vai estar aparecendo já um monstro aí. Um monstro grávido. Tem tipo esse filho aí. Só jogar um negócio aí, eu acho que eu acertei nele, eu sei lá. Depois é só matar ele de volta. Aqui vocês... Cadê aqui, monstro? Aqui vocês... Sai, monstro! Aqui vocês peguem o negócio e botem aqui pra tá ligando... Ligando de volta a energia. Galera, olha só. Aqui é... Uma porta. E... É tipo, ela é trancada. Mas se você botar um Power Node, ela... Ela... Ela abre. Galera, aqui tem... Tem bastante dinheiro. Olha, eu não vou pegar... Porque eu não... Eu não acho que seria tão bom. A gente já tem bastante dinheiro. Mas, galera, aqui tem bastante dinheiro. Tem um monte de dinheiro. E, de nada, tem um Simatic. Tem vida também aqui também, beleza? Pode tá pegando aí, se vocês quiserem. Lembrando, bastante dinheiro. Tem cinco mil, três mil, mil... Um monte. Mas eu não vou tá pegando, beleza? Porque eu acho que eu já tô com bastante. E eu não quero gastar o meu Power Node. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o elevador. Agora é só esperar aí. É... Também esqueci desse pequeno detalhe. Aqui você podia ter pegado outro Power Node. Mas eu não... Mesmo assim, eu não vou pegar, não. Prefiro ter... Prefiro ter arma do lado do que bastante dinheiro. Beleza? Vindo aqui, vai tá... Vai tá pra ter esses bichinhos aqui. Que são... Que são... Que são um pouco irritantes. Vocês tentam matar ele pisando. Ou ele vai tá... Aqui vai ter um dinheiro. Por isso também que eu não queria pegar lá. É... Eu já tô meio com um teste logo. Vocês tentam pisar nele aí. Caso é o contrário, eles vão tá te agarrando. E vão... Ah, já é uma novidade. Eles vão... Como é que se fala? Vão tá te agarrando aí. Vocês vão ter que se livrar dele. E apertando o comando aí. Me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga, me larga. Eu não sou mamãe. Não sou mamãe. Pronto. Já é. E aí, não tem mais nada aqui. Vamos ver. Objetivo, outro lá. O que vai tá aí? Se vai ter esse corpo aqui. Ele não vai levantar. Não se preocupe. Não é monstro. E aqui... Não, não era pra ter falado com a Nicole ainda. Ah, Isaac. Ai, como essa mulher é louca. Vai gritar de novo. Aposto que vai gritar. Não, acho que não. Não, não gritei. Então vamos voltar aqui pra pegar o dinheirinho. Quanto de dinheiro que eu tô? De nove mil e seiscentos. Tá, beleza. Nada também. Galera, eu sei que é dito nada. Mas é que nessa parte aqui, incrivelmente, eu esqueci tudo. Tudo que tinha ou não tinha. Por causa que eu ia fazer em um vídeo só. Aí eu percebi que cada de nove minutos. É por isso que eu parei naquela parte lá anterior. Tá, pra salvar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tá, tem um status spec. Sem espaço. Ou será que dá? Não lembro. É, dá. Dá até pra ficar dois, três. Isso, exatamente. O máximo é três. Então, já vamos continuar aqui. Vou abrir a porta. Abre a porta. Ainda aqui, se não enganar, acho que não aparece nenhum monstro. Mas já apareceu um aqui. Uma vez. Vou abrir. E ai, monstro, monstro. Avisa. Mano, tem sempre que acontece isso. Tem que ser cheio de querer me dar susto. Galera, esses Pulse Round aqui são... É munição daquela metralhadora lá. Daquela metralhadora lá que... A puta da Pulse Rifle. A arma nova lá que eu tinha pegado desse Magic. Bom, tirando isso... O monstro, acho que não tem mais nada. Já tá meio. Não tem mais nada aí de bom. Então vamos pegar novamente o elevador. Beleza, já saímos aqui. E é isso, galera. Eu vou parar o vídeo por aqui. Esse vídeo foi mais... Era... Eu queria poder botar tudo junto. Mas ia dar mais de 19 minutos. Por isso que eu deixei assim. E 19 minutos ia demorar bastante pra poder ir. Beleza, galera? Então, olha só aqui. Só pra continuar mais uma parte de nós detonado. Essa parte foi meio sem ação. Meio fraca. Eu sei. Mas eu queria até botar tudo junto. Que eu disse agora há pouco. Mas não dava. Senão ia demorar muito. E tem mais chance da internet cair. E já é. E já sabe, né? Beleza? Então eu vou parar o vídeo por aqui. Se você gostou, clique no gostei. Se você gostou bastante, adianta o seu favorito. Se você quer continuar... Se você quer continuar acompanhando esse detonado. Se inscreva no canal. E beleza. É isso aí. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.